Candidata, como é que será esse pleito para a senhora? Sua primeira experiência como candidata a vereadora? É a primeira experiência como candidata, mas eu já venho coordenando as campanhas políticas do deputado federal, Benito Gama. Já venho de uma experiência com ele, que é um professor assim, bem sincero. E aí a gente está aí agora na frente, na linha de frente para disputar. Quais são os seus principais projetos? O que a senhora defende? Principalmente beneficiar as pessoas mais carentes e focar na escola em tempo integral. Porque a gente não estará só investindo em educação, estará investindo também em saúde e segurança. Gostaria de saber da senhora se a senhora tem projetos voltados para a área do turismo, já que o turismo está tão deficiente, como é que a senhora pretende trabalhar essa questão e também falando especificamente do centro de convenções, que é o lugar que serve para o turismo de negócios. Como é que a senhora pretende tratar essa questão? A gente está fazendo um projeto de revitalização do Maitá, até com uma emenda parlamentar do deputado federal, Benito Gama. Agora a questão do centro de convenções é uma questão estadual, do governo estadual. Não é a questão da prefeitura, então a gente precisa cobrar isso do governo. Mas a senhora pretende intervir de alguma forma? Claro, eu estando lá, a gente tem mais força para fazer isso. De que forma? Pedindo que eles melhorem, pedindo que eles construam, uma forma que melhore esse turismo que sempre foi o alvo de Salvador. O que a senhora tem a dizer para os seus eleitores nesse momento em que a senhora anuncia a sua campanha? Que eu vou fazer uma campanha limpa, baseada na sinceridade, na honestidade, e que eu conto com o voto de todo mundo que crê na renovação, com a tradição da minha família, de meu pai, da honestidade, que vem aí, Thaís Sagama, 14 mil.